Olá, olá! Vamos começar mais um TAG. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho. Essas são as principais notícias de Games, Esportes e Tecnologia. Muito bem, vamos começar com o PES 2020. A Konami anunciou que a Juventus, clube italiano, será exclusiva do PES. Ou seja, não teremos a Juventus no FIFA este ano. O anúncio foi feito pela Konami em suas redes sociais. E isso indica que tanto o uniforme, quanto o escudo do clube e o estádio vão aparecer apenas no game da Konami. No FIFA, a Juventus vai ganhar um novo nome, o Piemonte Cautio. E não vai poder utilizar o estádio, nem as cores, nem o escudo do clube. Apesar disso, os jogadores continuarão todos lá no FIFA, bonitinho. Só o nome do time que vai ficar genérico mesmo. Essa parceria entre a Juventus e o PES também inclui um escaneamento facial de todos os jogadores da equipe. Como de costume, com todos os clubes com os quais ela firma parceria. Além da Juventus, o PES também firmou parcerias com o Bayern de Munique e o Manchester United recentemente. O clube também é parceiro do Arsenal e do Barcelona. E aqui no Brasil, ele detém a exclusividade dos principais, dos clubes de maior torcida. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco e São Paulo. O PES 2020 vai chegar no dia 10 de setembro para a Playstation 4, para a Xbox One e para a PC. Agora vamos falar aqui de Cyberpunk 2077, uma nova informação sobre o jogo relativa à liberdade de escolhas ou algumas restrições nas liberdades de escolhas. Como a gente sabe, o Cyberpunk 2077 tem toda essa pegada de você pode fazer o que você quiser, porém tudo vai ter consequências, mas existem sim alguns limites. Em uma publicação nas redes sociais respondendo a um fã, a CD Projekt Red afirmou que não será possível atacar crianças nem personagens fundamentais para a história. Olha, eles não deram muitos detalhes sobre quais esses personagens seriam, mas dá pra gente imaginar alguns, como por exemplo o Johnny Silverhand. O Cyberpunk 2077 vai chegar em abril de 2020 também para a Playstation 4, Xbox One e para a PC. Agora a gente vai falar aqui sobre uma petição, uma comunidade da Nintendo aqui no Brasil que está se movimentando em um pedido para tentar trazer jogos em português para o Switch. Essa petição, essa campanha se chama Queremos Nintendo, tem um abaixo assinado no site change.org. Entre os vários pedidos que eles têm, o mais importante, o principal é que se tenha jogos localizados para português do Brasil da Nintendo. Atualmente a Nintendo até oferece alguns jogos traduzidos para português, mas eles são todos para smartphones. É o caso do Super Mario Run e do Mi Tomo, que já foi descontinuado, por exemplo. Porém, nos consoles a gente não tem nenhum jogo da Nintendo traduzido para português do Brasil. Além dessa petição, que já tem mais de 36 mil assinaturas, também está sendo organizada uma transmissão ao vivo para mostrar jogos brasileiros, uma espécie de versão não oficial do Nintendo Direct. Essa apresentação deve acontecer nesta terça-feira, dia 16 de julho, às 8 horas da noite, no horário de Brasil. Ainda falando aqui de mercado brasileiro, a Epic Games Store finalmente deu a opção de comprar jogos com preços em português do Brasil. Além dos títulos da Epic Games Store, os jogadores brasileiros também vão poder comprar V-Bucks do Fortnite pagando em reais. Até então a gente só podia fazer essas duas compras em dólares. A liberação do real para as compras de V-Bucks e dos jogos da Epic Games Store acontece na próxima quinta-feira, dia 18 de julho. No Fortnite, a Epic divulgou o preço dos V-Bucks apenas para o PC. Mil V-Bucks vão custar 31 reais, 2.800 vão valer 77 reais, 5.000 vão custar 123 reais e 3.500, que é a quantia máxima de V-Bucks que você pode comprar, vão custar 307 reais. Os preços para os consoles ainda não foram divulgados, mas a Epic já falou que eles vão ser um pouquinho mais altos do que nas versões para PC. Vamos fechar o tag com The Witch, a série da Netflix que chega aí no final do ano. Tevemos uma nova imagem que mostra pela primeira vez o famoso Carpeado, a montaria do Geralt. A imagem foi divulgada pela produtora Lauren S. Hissich e mostra o Geralt vivido pelo Henry Cavill, montado em seu fiel cavalo. A série ainda não tem uma data de lançamento definida, a gente espera que tenha mais detalhes divulgados na San Diego Comic Con, que vai acontecer agora neste fim de semana. Chegamos ao final de mais um tag e agora a gente quer saber a sua opinião sobre as principais notícias do dia. O que você achou aí da Juventus exclusiva do PES 2020, dessa imagem nova do The Witcher ou dos preços da Epic Games Store em reais? Finalmente! Aqui a caixa de comentários está aberta para você. Não se esqueça também de deixar aquele joinha maroto no vídeo e de assinar o nosso canal para ficar ligado de todas as novidades do mundo dos games, dos esportes e da tecnologia. Um abraço e até amanhã!